Oi gente, então, vamos aqui às promoções, temos desconto progressivo, dois itens, 20% de desconto, três ou mais itens num carrinho, 30% de desconto, e esses itens podem ser itens mais baratinhos, contanto que esteja com esse e esse selo de progressivo, tá? Então, você pode colocar no carrinho, por exemplo, um desodorante, todo dia, se você botar três produtos, vai ter o 30% de desconto, ainda vai ter o desconto do meu cupom, tá? Então, ele tá 26,90 o desodorante, né, vai ter os 30%, tem gente essa base maravilhosa, protetor clareador, eu uso sempre, é muito boa, então, coloquei no carrinho também, que eu amo essa base, então, assim, você vai olhando aqui nessa descendo, onde tem desconto progressivo, né, que foi do seu interesse, olha o essencial tradicional, tem também o essencial old, tá vendo? Aí, você vai descendo, tem vários produtos, tem refil hidratante, é... refil sabonete mamãe bebê, batons da linha Faces, tem vários produtos, é só colocar, e aí você vai lá, olha, tem o Lunosadia, tem óleo Seven também, aí depois você vai no carrinho, ó, depois de aplicar os produtos, você vai ver aqui, já entrou o desconto progressivo, tá vendo? O desodorante de 26,90 já foi pra 18, o Ilia foi pra 118, aí o que acontece, você vai finalizar, né, vai finalizar aqui, ó, todos já entraram o desconto progressivo, foi pra 74 a base, o essencial del Parfum foi pra 178, o de também, 34, o batom de 19 foi pra 13, e aí você vai lá embaixo e vai aplicar o cupom, cadê? Vai perguntar aqui onde tem o cupom. O cupom, o cupom, o cupom, gente, é... abriu... Lise, vou deixar todos os cupons, aí, aplicou o cupom, pronto, já baixou mais ainda, tá vendo? Já foi pra 16, o desodorante, o Ilia foi pra 101, 63 a base, 151 o essencial del Parfum, 151 também o essencial old, o batom foi pra 11,84, então é isso, gente, qualquer coisa é só me chamar no privado, tá? Que aí eu vou orientando vocês.